O que vem as outras, por enquanto contínua. Inverta aqui, inverta o vermelho com o preto. Mas você quer, tipo, comprovar que está dando desde lá, né? É, só vocês aprenderem, ver que quando a pessoa inverte a medição aqui, dá o contrário, né? Aí, menos... Por que? Porque ela inverteu o preto com o vermelho, né? Então, vê dois ali, dá o contrário, aí vai mostrar isso aqui. É, agora vamos colocar as fontes, por exemplo, a outra ponte está zerada, né? Vou aumentar a tensão da outra ponte. É, vou aumentar para, tipo, 5 volts. E dela, deixa as pontas aí, esse é um filho. Bota na língua, vamos ver se dá alguma coisa. Na língua, eu vou ver se dá alguma coisa. Aí, ó, 5 volts, tá vendo? É, rapaz, eu filmei isso aí, viu? Vamos medir aqui. Aí é que é explodida, né? Aí é que é explodir, né? Agora vamos... Vamos aqui medir a tensão na... Canal 2. Canal 2, ó, controla aqui a tensão, né? Vamos comércio aí, canal 2. Mede aí, gente. Por favor, é... Deu quanto? 5 volts. Certo? Tá de acordo, vamos esperar. Agora, vamos mudar a configuração. Aqui tem 5 volts também, ó, que é uma ponte... Extra, né? Outro canal, canal 3, né? Ela tem 5 volts também. Pode medir aí que ela já tá funcionando. Ela não desliga isso aí, ó. Ela desliga aqui, ó. Aqui é o output. Output, ó, saída, né? É a saída da ponte. Então, quando eu desligar isso aqui, ela não aparece a tensão aqui. A pessoa acha que tá queimando a ponte. Mas eu sei que a tensão é zero. Mas eu posso desligar aqui, aí a tensão é zero. Aqui, enfim. Aqui eu acho que continua. Mede aí. Talvez continua. Aí, ó, aqui continua. Aí a pessoa dizia que aqui, acho que desligou o circuito. Mas tá funcionando, né? Esse aqui tá. Esse aqui não. Nem esse aqui. O canal da 32. Essa aqui? Só assim. Não, ela é geral aqui. Aqui é 32, aqui é 32. Se eu colocar em sério, ela é 64. Vamos ver se dá a mesma, vamos ver. Então, é... Tem os dois canais, tudo bem. Agora eu posso... Qualquer aqui, ó. Tá independente as duas. Eu vou colocar aí elas em sério. Então, quando eu medir, né, as duas, como eu vou ajudar a outra, deve dar 64 ou por aí, né? Não, 15, né? Porque tá aí, uma tem 10, outra 5. Deve dar 15. Não coloquei no margem. Então, eu vou colocar as em sério. Então, eu vou apertar assim, ó. Tá indo aqui? Agora eu faço a medição aí pra gente ver. Mede aí, né? A mão tá em sério, né? Tá em sério. Tá em sério. Tá em sério. A mão tá aqui. Tá assim, os outros. Eu vou pegar a fuga. Tá aí. Vamos ver, velho. É essa aí, Ramiro. Qual a ordem que a gente vai medir? Não sei. É dois. Beijo. Ok. Põe desse com um a esse aqui, galera. E esses dois. Desce com um a esse aqui. A vermelha aqui e o preto lá. Tá com um a esse ou não? Ué, esse dela deu zero. Deu zero. Deu zero. Tem que firmar, vai do céu. Bora. Aí, então, eu vou medir do vermelho, é... Do preto e vermelho. Do preto e do vermelho. Do preto para esse vermelho. Como é que tem? Não, eu não vou pegar aqui. Deixa. Não, aí. Quem é só? Ó, então, a referência... Tá vendo? Tá invertido. Então, é o esse que é a referência. Tá oscilando aqui, ó. Ah, é a corrente. Não, é. Inverte ou vai do primeiro? Inverte, porque aí a medição aqui é positiva, né? Será que essa marca aí tá? Isso vai aumentar. Entendeu? Ó, então, na verdade, a tensão é desse... Do canal 1, do mais do canal 1, pro preto do canal 2. Se você pegar do mais aqui pro preto lá, não vai dar certo. Do vermelho aqui pro preto lá. Tá certo? E... Vai dar zero. Positivo com positivo. O que que tá atrás? Positivo com positivo. Talvez deseja também. Ou deu... Ou deu 10. Deu uma delas só, tá vendo? Deu só de cima. Professor, você colocou o tempo daqui. É... É pra... Você também podia passar de 20, né? Certo, agora eu vou aumentar a tensão pra chegar... Puxa, até agora. Pra dar 60 volts. Então, eu vou aumentar a tensão aqui no máximo. 33 volts. Arrame de elas todas em série. É... A blusa em série, né? Ó, começa aí. Senhor, que tá com a mão no curso. Não, é do... Não, é do... É do preto aqui pro vermelho aqui. Desse preto. Não vai ver. Vamos ver com as outras. Deu? 66 volts, assim. Então, 31 volts, né? Mais... É... 33 mais 33, 66 e alguma coisa. Certo? Então, elas estão em série. Agora, nós vamos colocá-las aí em paralelo. Então, as duas... Os dois botõezinhos aqui apertados, ó. Pelo diagrama que a gente vê, ó. Paralelo. Ó. Agora, elas estão em paralelo. Certo? Se eu mexer numa, eu mexo nas duas, né? Que elas vão andar juntos. Certo? Eu dei casinha não. Certo? Tá indo no chão. Eu não vou fazer nenhuma, ela deve. Olha o pé. Eu não entendi. É, eu ainda. Hum, legal. Certo? Ela acha que eu tenho um barulhado. Ai... Eu não entendi minha carteira. Olha, então, pode medir. É a mesma canhação, tá, hein? Firma, 20 volts, né? 19, 18, 18, 18. Estão em paralelo, então ela consegue fornecer mais correntes, salvo engano, certo? O dobro da corrente, da L6.